Música Que é uma mochila pra escutar Ou bem que pego pra disfarçar Pode alguém me atuvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu tão pequeno e frágil Querendo sua missão No silêncio encontro A resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Olhar-me de beber Da água da fonte da vida Anjos que no ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Que o crente ama a Deus Ninguém explica a Deus Que o crente ama 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 a Deus Eu não chego a mais gritar Ou bem que pego a disfarçar Que o crente ama a Deus 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 Muito r catching No silêncio No silêncio Ele já era Deus, Se rena o nosso Deus. Tô, tchê, 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 Ninguém explica Deus, Ninguém explica, Ninguém explica Deus, Ninguém explica, Ninguém explica Deus, 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 E cada vez, como de toda a sinistra, sabe do rio poder, a carne de perfeita. E cada vez, como de toda a sinistra, sabe do rio poder, a carne de perfeita.